Olá meus irmãos, paz, paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos meditar sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Estamos no Evangelho de João e o texto de hoje é o capítulo 19 dos versos 28 a 30. E eu quero que você acompanhe aí a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos nesse tempo onde não podemos estar aí juntos, fisicamente, mas estamos juntos, unidos, em espírito e também nos acompanhando de maneira virtual nos cultos online. Eu espero que você e sua família sejam ricamente abençoados pela Palavra de hoje, tá bom? Vamos à Palavra de Deus, João capítulo 19, versos 28 a 30. Diz assim a Palavra do Senhor nosso Deus. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de sopo e ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, obrigado por Tua Palavra. Nós estamos diante de um texto em que a água da vida tem sede. Cristo está com sede na cruz. E ele pede água no momento de maior humanidade vista em Jesus. Em todo o tempo ele é humano, em todo o tempo ele é divino. Mas percebemos aqui a humanidade de maneira muito profunda, muito límpida, muito clara. Jesus está com sede, Jesus está exaurido. E diante desse quadro, nós podemos captar aqui da pena de João, da tela que ele traz para nós, quatro elementos importantes da crucificação. Quatro percepções que são profundamente abençoadoras para nós. E a primeira delas é que nós vemos que Cristo na cruz limitou-se na fraqueza por nós. Acabamos de falar de sua humanidade. E ele está ali limitando a sua própria pessoa divina de maneiras que ele nos represente ali, que ele nos faça a expiação que era necessária. O texto diz assim, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, estou com sede. Ora, é muito importante aqui que a gente compreenda que Jesus poderia não estar com sede. Jesus poderia milagrosamente fazer com que a água lhe chegasse até a boca. Jesus poderia abrir uma fonte de água em qualquer lugar, em qualquer momento. Foi isso que fez lá no deserto com o povo, ou para o povo. Mas ele, a água da vida, permite-se a sede. Bem, Arthur W. Pink, ele disse certa vez que Jesus em nenhuma vez operou milagre para seu próprio benefício e conforto. Lá no deserto, por exemplo, poderia muito bem atender aos apelos de transformar as pedras em pães, mas ele não fez assim. Nós percebemos a boa, um bom exemplo, a obediência de Jesus. E ele está ali limitando o seu físico a ter sede pela nossa própria vida. A última vez que vemos no relato de João que ele tem sede é lá na mulher samaritana. Com a mulher samaritana, ele pede água, não é? E ele se apresenta como aquele que tem água viva, como aquele que é a fonte a jorrar dentro de nós. Quando nós olhamos para João 19, de 28 a 30, a primeira percepção da obra de Cristo na cruz é que ele está limitado ali, ou limitou-se em sua fraqueza física por nós. Mas, em segundo lugar, Jesus é obediente ao Pai por nós. O texto diz que Jesus, sabendo que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, estou com sede. Veja que Jesus está seguindo o script celeste. Ele está vendo em si mesmo toda a escritura ser cumprida. Ele está ali num ato de obediência. Ele sabia que precisava passar pela cruz. Ele sabia que precisava passar pela sede. Ele sabia que precisava passar pela vergonha. E ele sabia que precisaria passar pela morte. Para vencê-la, nós vemos aqui um Cristo que é obediente na cruz ao Pai por nossa causa. Jesus está ali cumprindo o Salmo 69 e 21, quando senti sede, me deram vinagre para beber. O salmista está ali inspirado pelo Senhor, apontando para o Messias que viria e seria crucificado e teria sede por nós. Então, ele se limita na fraqueza, ele se limita a ter sede, não é? Ele se limita a ser obediente. Mas, em terceiro lugar, ele tem sede por nós. E esta é uma questão muito interessante, porque Jesus está de maneira límpida e clara, mostrando que aquilo não é um teatro. Que ele não está ali, de qualquer outra maneira, passando apenas como divino. Não. Jesus está, de fato, dizendo, eu tenho sede. Todas as coisas consumadas, ele sente sede. O pregador Charles Spurgeon, pregador batista, ele disse, certa vez, que a crucificação era uma morte digna de ter sido inventada pelos demônios, porque a dor que envolvia era sem medida. A crucificação era hedionda, era terrível, a dor pulsava pelos poros, e nós não podemos imaginar o que, de fato, Jesus está passando ali. Jesus, que não precisava passar pela obediência da cruz, não precisava ter sede. Agora, ele está ali, de fato, garantindo que nós teríamos a água da vida. Foi isso, inclusive, que ele disse lá para a mulher samaritana. Mas, em quarto lugar, na cruz, Jesus consumou a sua obra por nós. Perceba o que Jesus disse, havendo provado o vinagre, Jesus disse, porque deram a ele vinagre a beber, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Veja, está consumado. Ele não está fazendo um grito de apelo, por favor, me ajudem, por favor, me tirem daqui. Não, está consumado é uma expressão que, no original, é tetelestai. E tem alguns significados para essa palavra. Alguns significados eram usados à época. Por exemplo, essa palavra tetelestai, ela era usada pelos servos da época. Quando os serviçais completavam a sua obra, um servo completava uma obra para o seu senhor, ele dizia, tetelestai, está concluída a obra. Terminei aquilo que o senhor me deu para fazer. Lá em João, capítulo 17, verso 14, Jesus diz assim para o pai, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Jesus se apresenta ao pai, antes da cruz, como servo que estava fazendo a obra do pai. E é por isso que Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, da sua carta aos Filipenses, no verso 7, vai dizer que Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ora, estamos aqui diante de uma figura do servo, que diz ao seu senhor, está consumado. Mas a segunda figura, que também usava essa expressão tetelestai, era o sacerdote. Os sacerdotes, quando recebiam um animal, que era perfeito para o sacrifício, eles diziam tetelestai. Warren Wisber vai dizer isso, em um de seus escritos. Quando o animal não tinha defeito algum, quando ele estava pronto para ser sacrificado, então o tetelestai poderia ser usado, como uma declaração de aprovação, daquele animal. O pai, quando olha para Jesus no seu ministério, diz, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. quando João Batista olha para Jesus, ele vai dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito. Aliás, até os inimigos de Jesus viram isso e tiveram de dizer sobre isso. Por exemplo, Pilatos, ele vai dizer, eu não acho culpa alguma neste homem. Judas Iscariotes, depois de trair Jesus, diz, pequei traindo sangue inocente. Ora, tetelestai, é exatamente a expressão dita na cruz, mostrando que o Cordeiro Santo de Deus estava perfeitamente sendo aceito pelo Pai como sacrifício. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 19, ele diz, mas fostes regenerados, ou resgatados, perdão, pelo precioso sangue, como de um Cordeiro sem defeito, e sem mancha, o sangue de Cristo. Nós percebemos aqui que todo sistema sacrificial não faz sentido. olhando para Cristo faz sentido. Se ele for visto sozinho, não tem nenhum valor, mas quando todo esse sistema de sacrifício do Antigo Testamento aponta para Cristo como holofote, nós podemos compreender por que Jesus está dizendo tetelestai está consumado. A terceira forma de que essa palavra era usada era também na boca de artistas. Quando os artistas concluíam uma obra de arte, eles diziam tetelestai. Está consumado. Concluí aquilo que eu comecei a fazer. Bem, quando nós olhamos Paulo escrevendo aos filipenses, uma vez mais, no capítulo 1, no verso 6, ele vai dizer, eu estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que foi iniciada, meus irmãos, minhas irmãs, vai ser um dia finalizada. A obra que Cristo fez foi completa e nós receberemos a plenitude dessa obra quando um dia estivermos com ele face a face. A obra de Cristo na cruz estava completamente terminada. Spurgeon, ele disse uma vez mais, não há uma só joia de promessa desde a primeira esmeralda que caiu no umbral do Éden até a última pedra de safira de Malaquias que não haja incrustada no peitoral do verdadeiro sumo sacerdote. Percebemos aqui, meus irmãos, que o que está sendo dito é que a obra de Cristo não necessitou, não necessita e não necessitará de conclusão que vá além daquilo que ele já fez. Mas há uma última forma que essa palavra tetelestai era usada. Era uma palavra comercial. Quando alguém cumpria a sua última parcela, não é? Quem compra aí parcelado e tal sabe como é bom concluir a última parcela. Quando alguém fazia isso recebia um carimbo de tetelestai. Está consumado, está pago. Coisa boa é ter a dívida resgatada. Na verdade, Paulo quando escreve aos romanos ele diz portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele escreve aos Colossenses ele vai dizer que a nossa dívida foi rasgada, não é? Foi cravada na cruz do Calvário. Portanto, o que Jesus está mostrando para nós aqui é que ao dizer está consumado de fato não há nada a ser uma vez mais concluído. Bom, findando a sua obra de fato foi concluída em primeiro lugar. Seu sacrifício foi suficiente, todas as profecias se concretizaram nele e toda a dívida com o Pai foi paga por ele. Agora olhemos para o Cristo na cruz e percebamos o que isso tem de aplicação na nossa vida prática. O que isso tem a ver com a nossa segunda-feira? o que isso tem a ver com os perigos que nós sabemos que podemos e deveremos enfrentar? O que Jesus nos ensina aqui? Bom, Jesus está sofrendo as nossas dores. Jesus está nos representando ali. Jesus está tendo sede por nós para que nós recebamos possamos receber a água da vida. Jesus está consumando uma obra que eu não poderia consumar. Jesus está pagando a nossa dívida com Deus de formas que eu e você não poderíamos pagar. Jesus está completando uma obra que jamais eu poderia sequer fazer um rabisco. Jesus está tomando a forma de servo para que eu e você tendo sido escravos do pecado agora tenhamos a liberdade em Cristo a liberdade nele para viver para Deus. Portanto isso aplica o evangelho ao nosso coração. Isso traz de fato a verdade ao meu dia ao dia de amanhã sabendo que as minhas dores não são experimentadas somente por mim mas o Cristo de dores experimentou também as dificuldades experimentou as dores as agruras as tristezas as decepções humanas não podem ter amparo maior do que na figura do Cristo sofredor está consumado Jesus consumou e nos mostra que com isso não há nada que precise ser feito para que sejamos salvos o atributo é crer e crer é fé e fé é dom de Deus ou seja ele é o autor da nossa fé ele é o consumador da nossa fé e ele é o alvo da nossa fé nós não precisamos aqui de carnês nós não precisamos de sacrifícios nós não precisamos de campanhas nós não precisamos mais subir escadas de joelhos pagar penitências fazer votos para homens nós não precisamos pagar promessas nós precisamos crer unicamente na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo que essa palavra alcance de maneira poderosa o teu coração e que não haja dúvida de que olhando para o Cristo da cruz nós saibamos que em primeiro lugar ele é identificado com nossas dores nossas dores identificadas com ele tenho sede disse ele sendo água da vida em segundo e último lugar nós podemos lembrar saber entender que não há nada além daquilo que ele já fez que possa nos salvar está consumado disse ele tetelestai que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus amém e poderosamente em nome de Jesus que Deus te abençoe e poderosamente nos salvar e poderosamente em nome de Jesus que Deus te abençoe e poderosamente nos salvar